Olá galera do Mundo ao Lund, aqui é Zequias, neste vídeo eu vou mostrar pra você os meus ganhos na EPS, uma corretora 100% confiável que realmente paga em questão de minutos. Eu acabei de fazer um saque no dia 25 de nove de 2019, fiz um saque de 96,88 dólares, nesse dia 25 de nove de 2019, 25 de nove de 2019, às 5 horas da manhã e 35 daqui e no país que a EPS é, são 11 horas e 16 minutos lá, beleza, saquei 96,88 dólares pro meu Neteller, eu vou te mostrar aqui meu Neteller, vou atualizar aqui pra você ver que realmente é a minha conta, estou logado, tá, e aqui tá menos 96,88 dólares, que foi pra minha conta Neteller e transformou em 375,66 reais, que eu vou pra minha conta aqui, vou atualizar aqui, vai mostrar pra você que realmente eu estou logado, beleza, então se você quer fazer trade, se você quer receber agora 100% do seu depósito, clica no link aqui abaixo, que eu vou deixar nesse vídeo, você vai estar depositando 100 reais ou 100 dólares e vai ganhar 200, entendeu, você vai ganhar o dobro do seu depósito, pra você poder operar na EPS, beleza, então aqui ó, tá aqui a HDC, tecnologia, transferência de fomos 377,63, eu vou colocar aqui o histórico completo e vai mostrar a você que foi feita a transferência, deixa eu ver aqui, foi feita a transferência certinho no dia 25 de nove de 2019, que é a mesma data que está aqui, tá bom, então daqui eu vou só mandar pro meu banco e pronto, posso usar o dinheiro tranquilamente. Então é confiável, a FBS paga, a FBS realmente funciona, é confiável sim, é confiável você pode estar depositando o seu dinheiro na FBS, fazendo seus trades, ganhando dinheiro e transferindo para a sua conta Neteller, tá, e eu vou deixar um link aqui abaixo, onde você vai ganhar o dobro do seu depósito, se você se cadastrar, o link aqui abaixo você vai ganhar o dobro do seu depósito, se você depositar 50 dólares, você vai ganhar 100 dólares, se você depositar 100, você vai ganhar 200, 200, você vai ganhar 400 dólares para operar na bolsa e depois poder lucrar, poder retirar os seus rendos, beleza? Um grande abraço e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.